Falando de moda, e vamos falar dos últimos dias da grande promoção de 70% de desconto da Louvre. Eu tô aqui com a Mames. Mames, são os últimos dias! Exatamente, agora na última semana da grande promoção, da virada da coleção, com 70% de desconto. Gente, o desconto é muito grande. Faz, assim, é uma diferença enorme, tanto nas peças mais elaboradas, quanto nas básicas. Exatamente, desde o jeans, que é uma peça simples, t-shirts, com aqueles vestidos mais elaborados e mais sofisticados. Tudo com 70% pra dividir em 10 vezes. Esse vermelho, por exemplo, gente, que vestido lindo! Faz uma festa! Esse vestido faz uma festa, sempre dependendo do acessório, mas é um vestido longo, com decote profundo, muito bem talhado, muito bem cortado. E ele custava R$ 898,00. Agora, a Lelinha, pasme, custa R$ 269,00. Gente, 70% de desconto é muito desconto! Agora, olha esse look maravilhoso que vocês fizeram, uma composição de calça em couro ecológico, com o top, com a camisa por baixo. Look lindo! Essa calça, por exemplo, em couro ecológico, que é uma peça muito usável, que você faz vários looks. Custava R$ 659,00 e agora, com 70% de desconto, R$ 198,00. Gente, R$ 198,00 essa calça! Olha isso, meninas! Bom, vamos lá pra este próximo look, um look lindíssimo, super em alta, né? A gente viu aí, em todas as mídias, as grandes celebridades com o lurex. É lurex? Exatamente, é um lurex da ITIN, que é muito suave, muito macio. E o lurex continua, né? As próximas coleções também tem lurex. E esse vestido, que é um curtinho, super sofisticado, e ele custava R$ 359,00, o que já era um preço legal. E agora, com 70% de desconto, R$ 108,00. Gente, olha isso, meninas! A hora é agora! Agora, nós trouxemos aí três looks, mas olha essa loja! Tem muita coisa! Desde esses vestidos, que você faz aí uma festa, uma balada, até a linha básica. Exatamente, porque a política da lurex é que, quando fazemos 70%, a gente coloca tudo. Jeans, calça preta, calça branca, camisas. Então, desde o básico até o mais sofisticado. Lembrando que essa promoção é do piso térreo, a linha de festa não entra. Sim, tudo isso com 70% de desconto é no piso térreo, aqui da lurex, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. E agora, com 70% de desconto é no piso térreo, aqui da rua João Penteado, esquina com a Ásia. A primeira vez, a linha básica tem a ser feita, seis meses, alexica tem a ser feita,